Eu sou o Fábio Ribeiro, sou de Taubaté, interior de São Paulo, Brasil. Eu descobri o EMAI lendo revistas, histórias de guitarristas que vieram aqui na década de 80 e de 90 estudar na escola. E eu decidi estudar aqui porque acredito que, além de ter uma estrutura muito boa, sempre tem muitas clínicas interessantes de músicos tops, e o networking é muito importante porque você tem contato com pessoas que acreditam no mesmo sonho que você, que querem tocar com alguns artistas, fazer turnês, compor, e por isso que eu vim estudar aqui no EMAI. Antes de vir pra cá eu acreditava que só tinha estudantes americanos aqui na escola, mas daí depois que você vem, você vê que há estudantes de toda parte do mundo, então tem brasileiros, tem mexicanos, tem pessoas que vêm da Europa, então é um networking muito importante, você acaba aprendendo muito com os outros estudantes de outros países e com os estudantes aqui dos Estados Unidos também. Obrigado. 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 Obrigado.